Olá, estranhos! Eu sou Guilherme Nogueira, do lado do Arquiteto do Meio e está no ar mais um Dicas do Arquiteto do Meio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre piso vinílico. Se você está pensando em reformar, se você está pensando em construir e quer usar um material diferente e quer sujar pouco a sua obra, quer ser uma obra bem rápida e tudo mais do piso vinílico, pode ser uma ótima opção para você. Então, preparei aqui uma lista de dicas para que você tire todas as suas dúvidas sobre piso vinílico. A primeira coisa que nós temos que saber é como é feito o piso vinílico. O piso vinílico é feito de PVC, que é justamente essa capa de cima que dá o acabamento e alguns minerais. Ele vem através do mineral, do petróleo, ele faz uma camada plástica onde fica embaixo, que dá justamente a sustentação para o piso vinílico. O tipo de acabamento mais comum que nós conhecemos é justamente o imitando a madeira. Mas ele tem uma infinidade de acabamento. Ele pode vir imitando mármore, ele pode vir imitando concreto, ele pode vir imitando ferro, emborrachado e tudo mais. Então, ele tem várias opções e aí você vai escolher de acordo com o que você está pensando para o seu ambiente. Eles são geralmente feitos justamente em placas de 20 por 1 metro, de 20 por 90, ou ele pode vir em placas de NTF, que é justamente o Duraflor também, que é uma outra opção. Onde que a gente deve colocar esse piso? Bem, você tem que se preocupar muito onde você vai colocar esse piso. De preferência para as áreas secas, especialmente como sala de estar, quarto, sala de jantar, escritório. E você pode usar até em ambientes comerciais, em lojas e tudo mais. Não pode colocar em ambientes com uma circulação muito grande, por exemplo, um corredor de um shopping, um corredor de uma fábrica. Aonde o atleta e o acesso das pessoas vão ser muito maiores. Claro que existe piso vinílio com baixa resistência e com alta resistência. Cada um apropriado para o tipo de ambiente que vai ser colocado. Mas você tem que ter essa preocupação. Ele não foi feito para áreas externas. Então, revite ao máximo, não coloca em fachada. Em áreas que vai receber muita chuva, não coloque piso vinílio. Ou então, área que já dá de acesso da rua para dentro do seu ambiente também, onde a pessoa possa chegar com pé molhado e tudo mais. evite o máximo dessas áreas. Da mesma forma, evite o banheiro, por exemplo, aonde você vai ter que curapá, aonde você vai ter que empossar a água, aonde você vai ter que empossar a água, porque aí você pode ter problemas muito sérios. Quando a relação à cozinha, pode ou não pode usar na cozinha? Poder pode, não vai ficar feio, não vai, não vai, você não vai estragar o seu piso porque você colocou na cozinha. Mas você precisa ter um cuidado muito grande, principalmente quando são a hora da limpeza, não pode enxacar o piso, não pode jogar água para poder lavar, não. Você vai ter que sempre usar um pano unida somente para passar ali um produto rápido. Então, revite ao máximo, não consegue mais ficar legal também, sendo que você precisa ter um cuidado ainda maior. Com relação à instalação, existem dois tipos de instalação para piso vinílio. O primeiro tipo de instalação é através de cola, que realmente você cola, aquela cola de contato, você passa no seu piso como um todo e também no piso vinílio que você vai encaixando. Ou através de clique, que é alguns pisos, eles vão se encaixando ao ponto que você não precisa usar cola, ele vai se encaixando, ele vai se adaptando certinho no seu ambiente. Com relação a isso, você tem que ter muito cuidado com alguns pontos. Primeiro, você precisa ter que ter o seu contrapiso muito bem feito, muito bem exímio, porque se o seu contrapiso tiver algum defeito, vai aparecer na hora de instalar. Porque imagina que você está colando alguma coisa sobre um piso defeituoso, ele vai assumir aquela forma de alguma maneira. Caso você tenha um piso feio e tudo mais, você vai lá dar um jeito de passar uma massa corrida, uma massa para poder fazer com que ele fique equilibrado. Uma das maiores vantagens do piso vinílico é justamente a instalação sobre o piso. Principalmente se você está pensando, de repente, em reformar uma casa alugada e você não pode tirar aquele piso, ou então você não quer levantar poeira, não quer arrancar piso, não quer ter problema de entulho e tudo mais, o piso vinílico é ideal para esse tipo de solução. Aí você coloca em cima do próprio piso, aí o que você tem que fazer? Tem que colocar uma manta de enveladora, que é justamente para tirar aquela questão do rejunte, tudo mais para limpar aquele derrubo do rejunte. E aí você coloca o manta de envelador e assenta você. Aí, dessa maneira, você consegue tirar esse piso, quando você sair da sua casa alugada, você tira esse piso e leva para onde você quiser. Deve perder somente uma ou duas peças ali de acordo com o layout da sua casa, certo? Mas aí é ideal para esse tipo de solução, então você consegue assentar sobre o piso. E é uma solução que eu sempre indico para o meu cliente, quando ele quer uma obra rápida e limpa, é essa solução que nós damos para ele. É a limpeza. A limpeza é algo que a gente precisa ter muito cuidado, como eu falei lá. Passa somente um pano úmido, nada de encharcar, de deixar empoçado a água, de deixar empoçado algum produto. Então você somente passa com pano úmido. Algumas fabricantes têm um produto próprio para cada tipo de piso vinílico. Então é só você procurar o mais indicado para o seu piso. Então a limpeza brilha é muito simples também, pode passar uma vassoura, o pano úmido está ok. Por que eu gosto muito do piso vinílico? Principalmente porque ele te dá um conforto, ele te dá um ar de aconchego. Na sua casa, ao invés de você usar aqueles tacos que nós usávamos antigamente, porque hoje se torna um pouco mais caro. Como eu falei no vídeo passado, quando eu falei de forro de madeira, no piso também encontra o mesmo problema. Então, mas o conforto dele é bem maior. É bem diferente você pisar num bolsonar frio e tudo mais, é diferente você pisar num piso vinílico. Porque ele é um pouco mais quente, ele é tido como um revestimento quente. Então, ele te dá um aquecimento legal, eu acho que dá uma estética bem legal para a sua casa, dá um ambiente bem diferenciado também. Colocar um bônus aí justamente o custo-benefício. O custo-benefício vai depender muito das escolhas que você vai fazer. De repente você está pensando aí no piso, claro, de 80 por 80, ele vai dar uma faixa de 60 a 120 reais. Então, aí o piso vinílico ele está a mais ou menos 56, esses dias eu comprei com o cliente, está a 56 reais um metro quadrado. Então, você vai contrabalancear. Se você for fazer uma reforma, vai tirar o piso, então você tem mais o custo aí da retirada do piso. E aí o assentamento do piso também e tudo mais. O piso vinílico também tem só a questão de assentar. Você precisa contratar um aluno de obra qualificado para a instalação do seu piso. Então, você tem que pesar muito na hora do prós e contras, mas as maiores vantagens do piso vinílico é justamente o tempo de obra e aí a questão de sujar, de não levantar poeira e acaba muito rápido. E um dia você faz quase uma casa toda com o piso vinílico. E aí o que você gastaria duas semanas para fazer no piso vinílico, por exemplo. Então, você tem que avaliar as demais. Eu acho que a gente fica elas por elas, mas a maior parte do tempo ele tem uma economia maior no piso vinílico também. Mas vai depender muito das suas escolhas, está certo? Então, avalie, vê se vale a pena, vê se vale a pena o investimento, que eu acho que fica legal, mas tem que realmente caber no seu piso. Então é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Dicas do Arquiteto do Meio. Espero que eu tenha tirado o máximo possível de dúvidas de vocês. Siga nossas redes sociais aqui, se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha, ajuda a gente a crescer, porque isso é muito importante para mim, como eu sempre falo, para me tornar relevante para vocês, para que eu possa chegar à minha meta de 10 mil seguidores esse ano. Eu preciso muito da ajuda de vocês, está certo? Então siga lá o nosso Instagram, acompanhe o nosso trabalho, a gente está sempre postando coisa nova. Tem Maratona do Oscar aí, direto, tem resenha de todos os filmes possíveis para o Oscar. Então acompanhe aí dentro do Arquiteto do Meio. Aqui em cima, se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse outro vídeo que está aqui, que é o último vídeo que nós falamos sobre teto de madeira. E aqui embaixo vai ser um vídeo que eu vou indicar para vocês, e aí vocês vão me dizer se vocês vão gostar ou qual o material que você quer que eu fale aqui. Então é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau!